Então gente, de olho nos stories aqui na cobertura do evento do Wesley Safadão Hoje tem Belmarx, tem Ludmilla, gente já tá lotado É o evento, o bloco vai safadão do Wesley Safadão Então galera, não perca, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha Deixa aquele like, isso fortalece demais, beleza gente? Tem Tiro Lipa também apresentando Gente, virou o carnaval, não perca hein? Simbora pro vídeo! Fui! Meu som rola, tô esperando você chegar Não demore, porque você não pode perder a primeira música É rápido! Um beijo bem grande e boa sorte pra você que vem curtir comigo, valeu! Fala galera do bloco vai safadão, já tô aqui no camarim Daqui a pouco eu subo em cima desse trio E vocês que me aguardem, que eu vou botar pra fuder Só começando O Bel vai fazer a maior fuleiragem hoje aqui por vocês E eu tô aqui, cobrindo tudo E mostrando pro Instagram e pro mundo Que você sempre será o nosso rei do carnaval Obrigado por estar aqui Quem que é o Martão aí? É teu rei Convada à Júlia Volvada à Júlia Então briga aqui pra ver O nosso amor Que pena Eu vou pra trás Amém